Emerson, lado lado direito vem o Maringá, vem com o Pedrinho Yuri tá em cima dele, tá aí o Sávio, esticou pro Pedrinho, pode ser uma boa, bateu pro gol Gol do Maringá Pedrinho, entrou pela direita, passou da marcação e bateu Nada pôde fazer o Matheus Soares, apenas buscar a bola no fundo do gol Mérito total pro Pedrinho no começo da jogada também, que brigou com o zagueirão Deu tapa no Sávio, o Sávio inteligente devolveu nele os dois principais destaques do Maringá na primeira etapa Vai levar o cartãozinho aí por ter tirado a camisa, mas o que vale é a emoção Parabéns aí pro Pedrinho, abrindo o marcador, é um dos jogadores do Maringá que tava melhor em campo realmente Podem tá disputando o Paranaense profissional Tá aí o Ataíde, joga de cabeça pra cima Domina no meio de campo agora pro contrato aqui O Sávio, vem do lado esquerdo, descia aqui o Daniel Tigre, o Sávio tentou colocar na frente A tentativa do toque era com o Daniel Outro detalhe só pra complementar a enfrentida e em breve voltar pro profissional também Tá aí o Atlético Vem descendo com o Chiquete, faz o toque com o Ataíde Yuri, cruzamento, na grande área, a bola passa por todo mundo Gol do Atlético Paranaense É dele Emerson, camisa número 17 Traz o Kevin, a bola vai sobrando com o Pedrinho Consegue passar o Pedrinho da marcação O cruzamento, a bola vai passando por todo mundo Gol do Maringá É dele Do artilheiro do Tricolor na competição Do zagueiro artilheiro É dele Vitorino Na jogadaça do Pedrinho Um lindo drible Ele aplicou em cima da defesa do Atlético Levantou no segundo pau E como um centroavante Como o artilheiro Vitorino Colocando o Maringá de novo à frente Maringá agora dois Um pro Atlético, Valdir Agora vai, foi né Frida Meu amigo E gostaria de dar o destaque também Pra jogadaça do Pedrinho Na hora de cruzar E aí Eu... ... Obrigado.